Música Senhoras e senhores, saudações, aqui quem vos fala é o Netão Falamos direto da Agua Automecânica de Sinop do Mato Grosso Automecânica 4x4 Se eu não falar Automecânica 4x4, como vocês vão entender o nome do canal Que é BDA 4x4 Porque nós somos a Agua Automecânica 4x4 E estamos gravando um vídeo do canal Bastidores da Agua 4x4 Portanto, temos a sigla BDA 4x4, beleza? E hoje, como estamos no dia 20 e poucos do mês É hora de gravar A revisão da Hilux incrivelmente vermelha Moçada Já tem o que? Uma meia, dois dividir essa caminhonete no canal, não já? Pois então Isso aqui é para vocês acompanharem Como a Hilux se comporta de 10 em 10 mil quilômetros Vocês já pensaram nisso, moçada? Já pensaram na riqueza que é essa série da Hilux vermelha? Moçada, vocês podem conhecer a Hilux de 10 em 10 mil O que acontece, o que deixa de acontecer, os serviços, se é boa mesmo Nesse exato momento aqui, ela está com 180 mil quilômetros rodados Fazendo a revisão de 10 em 10, já andou 10 mil, certo? Hoje é dia... Não, moçada Hoje é dia 17 Ela andou 10 mil em menos de 30 dias Mês passado ela fez a revisão no dia 22 Se eu não me engano E agora é dia 17 Ou seja, menos de 30 Por volta de 25 dias andou os 10 mil Hoje, moçada, vamos fazer o que? A troca do filtro de combustível pressurizado O pessoal pediu no canal aí E nada melhor do que a Hilux incrivelmente vermelha Para fazermos esse vídeo, beleza moçada? Então bora lá, corre pra braço Vamos ver o vídeo, que é isso que vocês querem Vamos pro carro, o que vocês querem ver é vídeo Vocês querem ver é mecânica Moçada, o menino chinês estava aqui agora, moçada Aonde que ele foi? Moçada, olha aqui Vamos aproveitar, vamos descarbonizar Fazer uma descarbonização na caminhonete já Limpar todos os componentes O filtro do moçada está bem ali Deixa eu tentar mostrar ele pra vocês daqui Ele está em cima do motor de partida por ali Deixa eu mostrar Olha o motor de partida ali Ele está por aqui Moçada, ele está basicamente Mais ou menos atrás dessa peça aqui Bem aqui assim Certo? O menino chinês Aqui, moçada Menino chinês Menino chinês, beleza? Por que você sumiu do vídeo? Menino chinês Vou mostrar, vocês lembram? O nosso bebedouro era aqui Quem lembra? O bebedouro era bem aqui Agora está lá na sala de espera Vou mostrar pra vocês Vem, olha lá Então, moçada Aqui, ó O filtro Deixa eu ver se eu consigo pegar ele por baixo Aqui, moçada Que que não dá pra ver Vamos lá, moçada Do BDA Deixa eu mostrar aqui Eu estou vendo ele Mas não estou conseguindo pegar ele na câmera, moçada Mas muito bem, moçada Vai ser tirado aqui Esses componentes aqui Vamos dar uma limpada A gente tudo Essas coletoras do Dubai Descarbonizar E trocar o filtro Ele fica mais ou menos nessa região aqui Nessa região aqui Assim, quando chegar nele Antes de tirar Eu mostro pra vocês Então tá Tirou Basicamente por enquanto Tirou só a capa A moldura superior do motor aqui E já vamos começar A fazer a troca aqui Aí vai aproveitar E fazer a revisão De 10 mil Filtros, óleo do motor Óleo do câmbio Já foi trocado uma vez Beleza, moçada Do BDA Então é isso aí Hilux incrivelmente vermelha Moçada, já que ela está aqui A Hilux incrivelmente vermelha Vamos tocar a música dela, né Essa é a camionete Também já tem música aqui no canal, né Meu carro é vermelho É isso aí, moçada Do BDA E aqui, moçada Vocês viram o novo painel da Repsol Olha aí, moçada Aqui ficou show, hein Olha aí, moçada Olha lá Olha que beleza Eu tentei fazer um painel Com todas as camionetes, moçada Mas não ficou legal Eu falei, vai duas só A eterna rivalidade Triton E Hilux Vermelha Auto mecânica 4x4 E a Repsol Parceria aí Aí, moçada Como eu falei pra vocês O bebidouro está aqui agora Na sala de espera Essa que é a sala de espera, moçada Mandei forrar ela Só tá faltando pintar a sala de espera Agora comprar o sofá Só falta isso pra terminar a reforma Moçada Ainda tá faltando isso pra terminar a reforma Eu acredito Então, moçada Tá aqui O bebedouro O café E olha E olha a A arvorezinha da tal Já estamos no final do ano Vocês vão querer que a gente use chapeuzinho Esse ano, moçada Quem vai querer Fala aí nos comentários Queremos chapeuzinho Beleza? É isso aí, moçada VDA Então vamos lá, moçada Fazer a troca do filtro Pressurizado De combustível Ou filtro de alta pressão Da Hilux 2016 E em diante Combinado? Vamos lá então Toyota Incrivelmente Vermelha Fazendo a sua revisão Mensal De 10 mil De 10 mil quilômetros É isso mesmo, moçada Quem é novo no canal A Star Hilux Aqui é de cliente nosso Nós fazemos um programa De acompanhamento De manutenção nela E ela está com 10 mil quilômetros Ela faz 10 mil por mês E já está com 180 mil quilômetros Nesta quilometragem Nós decidimos fazer A descarbonização E a troca do filtro Pressurizado, moçada Do combustível O filtro pressurizado, moçada Deixa eu mostrar para vocês aqui Deixa eu pegar essa ferramenta Do menino chinês aqui Olha, moçada Essa ferramenta chinês É uma lanterna na ponta Olha, deixa eu mostrar aqui Bom, não deu certo agora Que queimou a lâmpadinha Era um LED ali na ponta Mas é um imã Olha lá É imantado, tá vendo? Olha lá É imantado, tá vendo? Muito bem Ali, moçada O filtro é esse aqui Este é o filtro Aqui, ele aqui Esses quatro parafusos Aqui, um aqui Um aqui Lá embaixo Os parafusos aqui Você solta eles Olha ele ali Você tira ele fora E troca o filtro Aqui dentro Daqui a pouco a gente vai mostrar Para vocês o filtro E o nosso protocolo De limpeza aqui Águia E aí fizemos Vamos fazer a descarbonização Moçada Então tiramos fora O coletor de admissão A tubagem de admissão E aqui, moçada Com 180 mil quilômetros Depois Olha o nível de carbonização aí Olha aí, olha o colesterol aí, moçada Olha só Olha aí dentro aí, moçada Tendo essa gordura Esse colesterol Vai grudando aí Nas galerias E vai Tupindo Olha aqui Aqui tá alto, ó Aí, moçada Não faz uma descarbonização Como essa aqui Estraga a GR Aí fica querendo isolar a GR Que estragou Não é melhor fazer um serviço preventivo Deixa eu pegar uma chave de fenda aqui Pronto Peguei a chave de fenda aqui, moçada Olha aqui Não é melhor fazer uma revisão preventiva Como essa Olha só Olha a altura Que tá essa parede aqui, ó Olha 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 aí, moçada Olha Olha a gordura Olha o colesterol Tá vendo Olha só Eu tô sujando a bancada, moçada Olha a lambança Olha o chinês O me fia fazendo aqui, ó Aí, ó Olha, moçada Olha a sujeira Olha aí Olha só, moçada Tá vendo Isso tem que ser feito, moçada Resolveu fazer com 180 mil Teve um tempo agora pra fazer Então, moçada Vamos pegar todo esse Sistema de emissão aqui Dessa caminhonete Vamos lavar Descarbonizar Aqui, ó O corpo aqui da GR Todo, ó Tudo isso aí Vamos lavar tudo, moçada Você já conhece o protocolo Águia Olha a TBI Olha essa sujeira do TBI Olha essa sujeira Tudo Olha aí Olha a sujeira Tá vendo, moçada Isso aqui tudo passa pros anéis Essa sujeira Pode dar desgaste de anéis e tudo Então É no momento certo agora Tá fazendo essa descabonização No momento certo, moçada Antes que comprometa os sistemas Mais complexos do motor Então tá aí, ó Menino chinês já fez a da desmontagem Tá aqui a junta do coletor Os parafusos Serão todos devidamente limpos Vai tirar o filtro ali agora, filha Tira pra nós, por favor Vamos acompanhar o menino chinês tirando Moçada, olha ele O menino chinês Tira sua música Vai ser rock Ou a música do Do mago lá Todo mundo fala que você é um mago Olha aí O famoso filtro pressurizado Moçada High Lux Não vou falar Viver aqui, chininha É pra abrir Vamos ver Vamos ver a cara dele Vamos Vamos colocar aqui numa Vai colocar ali Vai colocar ali, moçada Numa nova vidinha Ele vai pegar um Vai pegar ali um Suporte Olha o filtro Este aqui, moçada É o famoso filtro pressurizado De combustível da High Lux Se aquilo ali for sujeira Olha lá Rapaz Então, moçada Aqui vamos ver o protocolo Aí, né Lavar bem lavado Soltar o filtro Serviço top grande Aí, moçada Tá vendo? Uma Ali O menino chinês Dando choque tradicional Ali 5, China Uma Ali 5, moçada Quatro parafusos Vamos acompanhar agora A remoção do filtro Pressurizado Da Toyota High Lux Incrivelmente vermelha, moçada Olha só, moçada Incrivelmente vermelha E o painel Repsol Ali ficou legal Olha lá E é vermelha High Lux Do painel Aí, ó Menino chinês Essas mãos Mãos profissionais Mãos de que sabe exatamente O que deve fazer E aonde deve soltar Aqui é profício, hein? Aqui manja Vamos lá Essa é a expectativa Tudo A gente vê esse filtro Menino chinês Ó, moçada Vou colocar uma vasilha Embaixo aqui, ó Que afinal de contas Poder fazer lambança Olha aí, moçada Olha Deixa eu ver Olha o filtro aqui, moçada Olha lá dentro Olha lá, moçada A terra lá dentro, ó Tudo isso Terra dentro dos fios Olha aí 180 mil Deixa eu deixar o filtro aqui Tem uma terrinha aqui, ó Acho que veio junto Nós que puxou o filtro Olha lá Olha a terra aí, moçada 180 mil quilômetros Olha lá A terra, moçada Eita Nós, hein Olha o filtro, moçada Deixa eu ver o filtro aqui Olha o filtro Ele é duro, moçada Olha aí Olha isso aqui, China Olha isso aqui Tem uma gordura aqui Presa aqui dentro Olha aí Aí, moçada Este é o filtro da Hilux Netão Quanto que esse filtro aí, Netão 650 pratas, moçada 600 pratas Olha o sujeiro que tá aqui Olha só, China Realmente, moçada 180 mil 180 mil trocado o filtro Olha só a sujeira Então agora vamos fazer o protocolo Águia, moçada Peguei um filtro original Uma mão de obra dessa, moçada Tem que botar um filtro original, certo? Lavar esse copo do filtro aí, ó E fazer a troca Beleza? Tô até impressionado, moçada Ele é duro, ó Comparado com os outros, ó Ele é duro Tá vendo? Mas olha Olha a sujeira que tava nele, ó E aí Moçada É pastosa, sim É um tipo de substância pastosa Incrivelmente pastosa, moçada É isso aí, moçada Então vamos lá Hilux incrivelmente vermelha Fazendo a troca A revisão mensal dela De 10 mil E nesse caso agora Descarbonização e troca do filtro Pressurizado De combustível E aí ele passando aí, ó E o flash Passando lá, ó É isso aí Troca do filtro Pressurizado De combustível Da Hilux 2017 Moçada, aqui está o filtro Aqui está o alojamento Do filtro, tá vendo? Ó o filtro aqui Este é o filtro, ó Ó a peça Pela cor, moçada Já é um indicativo Olha a diferença entre os dois E aqui está o alojamento Lembra aquela terra Que estava lá no fundo Lembra aquela sujeira Aí, ó Lembra a cor externa Do alojamento do filtro? Olha aí Devidamente limpo Higienizado Pronto para receber O filtro novo Só daqui, ó Serviço top gun, hein? Moçada, está aqui A caixa do filtro Elemente assim Filter Fuller 23390 0E011 Toyota da Height and Giant In Manufacturing Corporation Limitation Made in Thailand Made in Thailand Hehehe Moçada, olha que interessante Ele vem com um manual aqui Umas instruções Pra colocar o filtro Deixa eu gastar o meu inglês aqui, ó Instruções for the assembly of clamp fuel pipe One filter a cifra and pipe fuel Number three many times Please assemble the two clamp fuel pipes According to the following steps Primeiro Prime Assemble the two clamp fuel pipes Antes Zero worms Zero worms From pants And then I scrub first Scrub the blood I don't need you I don't need you I don't need you Então moçada, tá aqui um manual, um manual em inglês, certo? Aí mostrando a localização do filtro aqui, ó Olha ele aqui embaixo Embaixo da tubagem Muito bem, moçada, tá aqui Então tá aqui Gostaram do meu inglês aí? Então moçada, essa aí é a troca do filtro pressurizado da Hilux Combinado Combinado? É isso aí, moçada do BDA E aqui, ó Na mesma caminhonete, moçada Tá fazendo freio também As peças da descarbonização já estão prontas Olha aí, moçada As peças prontas para voltar para o motor Olha que beleza De peças Que beleza, moçada do BDA Olha aí Olha só esse coletor aqui, moçada Parece novo, né? Fica parecendo novo Olha aí, moçada Olha lá Aquele colesterol todo, moçada Olha só Nota 10, hein, moçada Nota 10 Antes e depois, moçada Faça um comparativo aí Antes e depois Olha só Show de bola, né, moçada Show de bola A TBI aqui, ó Lembra como é que estava essa TBI? Olha agora aí Olha só Descarbonização, moçada Da Hilux 2016 Beleza? Então, revisão light Com descarbonização Da Hilux 16, moçada Olha aí Desmonta tudo aqui, essa lateral Para ter acesso a essas peças aí, ó Beleza, moçada do BDA Mais um serviço Top Gang Na Águia Automecânica 4x4 E vou resumir com duas palavras Parabéns Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau 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 Aí moçada, você já conhece o protocolo Águia Aqui da Hilux incrivelmente vermelho Estamos fazendo os freios já E tá aqui do jeito Limpou primeiro Passou a escova Agora vai bater água Aquele protocolo Águia que vocês já conhecem Vocês acabaram de ver Do outro lado ali sendo realizado Descarbonização do motor Da Hilux 2017 Modelo Tubarão Olha aí moçada do BDA A beleza do serviço do menino chinês Isso é um menino de ouro moçada Vocês viram essas peças ali fora Vocês viram descarbonizadas Vocês viram limpas E agora vocês estão vendo montadas moçada Portanto Moçada é esse módulo aqui Esse conjunto de peças aqui Tá vendo Que passa pela descarbonização E no caso da Hilux nova Trocamos o filtro de alta pressão Que fica lá embaixo moçada Não dá pra ver ele daqui Deixa eu ver se tá conseguindo ver ele daqui moçada Não dá Não tô conseguindo ver ele daqui Não consigo mirar ele daqui Mas enfim Vocês viram ele lá embaixo Então moçada tá aqui ó Protocolo AIG Agora eu vou desenvolver um novo protocolo moçada De troca desse filtro de alta pressão Dependendo da quilometragem do carro Já Essa Descarbonização com a troca do filtro Beleza moçada do BDA É isso aí E agora o cliente veio aqui Falou não aproveita e já limpa o radiador Aí vamos desmontar a frente moçada E já limpar o radiador Da modelo Tubarão Da Hilux Incrivelmente vermelha Meu carro é vermelho Meu carro é vermelho Não usa espelho pra me pentear É isso aí moçada do BDA Dá uma bicada nesse like aí Música 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 Hilux incrivelmente vermelha fazendo o serviço de revisão, descarbonização, freio, olha o freio dela foi montado dessa vez Tá vendo aí? Freio novo, montado aqui, e o radiador, moçada, foi limpo, só que o menino chinês já colocou no lugar, ele tá muito rápido Olha lá, que beleza, radiador, limpinho, tá vendo? Tava até rebocado de barro, moçada, aqui já deu aquele talento no serviço, deu aquela lavada no painel frontal Vocês acompanharam aí o serviço, moçada, aquela lavagem aqui no painel frontal, não é só uma limpeza de radiador, moçada Eu até mudei o nome pra ficar mais claro, não é uma limpeza de radiador É uma lavagem no painel frontal, principalmente na Hilux, que tem o intercooler aqui na frente, ó O intercooler agora aqui na frente O condensador do ar aqui, ó Intercooler, condensador do ar aqui E ainda o radiador, precisa de um serviço diferenciado como esse, beleza? Então, moçada, tá aí o menino chinês do comando do ataque Descarbonizou Também, já fez esse serviço Já colocou óleo no motor, essas coisas, filtro Aí vai fazer a revisão light agora, moçada Óleo de motor e filtro E essa camionete, moçada, qual que é a vantagem dela? Vocês estão acompanhando Ela aqui de 10 e 10 mil quilômetros Aí vocês vão ter noção exata Das manutenções que o Hilux faz, moçada Você já tinha percebido isso? Não! Que essa camionete vermelha aqui é um termômetro de Hilux? É, é um termômetro Você consegue medir exatamente as revisões que o Hilux faz de 10 e 10 mil Cliente que cuida bem, tá aqui na oficina todo mês Ele faz 10 mil por mês, né? Então tá todo mês aqui, moçada Olha que coisa interessante Nesse caso agora Foi uma bem brutal Com descarbonização Troca do fio de alta pressão Freios Lavagem do painel frontal Lavagem de radiador Vamos colocar aditivo novo Enfim Vamos dar aquele talento Beleza, moçada? É isso aí Toyota Hilux Incrivelmente vermelha, moçada Serviço pronto Descarbonização Limpeza do painel frontal Freio E troca de óleo E filtro, moçada 100% moçada Tudo prontinho Certinho Bonitinho No style, moçada Muito bom mesmo, moçada Muito bom mesmo Olha só que beleza A Hilux Incrivelmente vermelha, moçada Como vocês sabem Essa caminete Tá aqui Uma vez por mês Lá pelo dia 20 De cada mês Ela vem fazer a revisão De 10 e 10 mil Já temos alguns vídeos Dela no canal, moçada Inclusive Eu tava Tava precisando fazer Sabe o que? Uma playlist Uma playlist pra ela, né? Hilux vermelha Hilux incrivelmente vermelha O que vocês acham? É uma oportunidade Diria quase que única, moçada A gente acompanhar Em tempo real Na vera Como dizia na infância Como é uma Hilux Que se comporta De 10 em 10 mil Kilômetros Será que é tudo isso mesmo? Olha aqui O que nós temos aqui Enquanto esse cliente Ficar trazendo aqui Como eu falei pra vocês Já deve ter Mais de 6 vídeos dela Nessa De 10 em 10 mil Que eu me lembro Trocou amortecedor Já trocou De câmbio automático Já fez rodígio Já fez Serviço de freio Da outra vez Enfim Sempre fazendo serviços Moçada E ela tá aí agora Mais uma vez E agora Fazendo mais Mais profundo Descambulização Troca do famoso Filtro pressurizado Da Hilux Agora vocês acompanham Qual é E claro, né moçada E pra encerrar Antes de encerrarmos Vamos ouvir a melodia? Então vamos Vamos ver essa melodia Menino chinês Cadê o menino chinêsinho? Dá partindo pra nós aqui Por favor Olha aí, moçada Menino chinês Vamos escutar essa melodia Vamos escutar essa melodia Dá celeiradinha É muita melodia É muita melodia, né moçada? Moçada Moçada Essa torrada Que esses motoradijos dão Né? Esses motoradijos aí Brutais Um urro bestial É top, né? Então moçada Com a melodia Com a melodia desse motor Da Hilux aí Encerramos mais um BDA O seu canal de camionetes Classe A E pra manter a tradição Da classe A suprema A mensagem das gêmeas Gente, eu tenho uma notícia muito legal O canal de camionetes O canal de camionetes Tá mais de 15 mil inscritos Cada vez que passa Vai entrando mais gente Mais inscritos Está bombando Então não esquece De dar o celular Se inscrever no canal E tocar o sininho Das notificações Beijo O coração Águia Automecânica 4x4 Respeito por você Respeito por sua camionete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aquele abraço E aquele abraço